Quem vê o vovô e a vovó com esse garotão no colo, nem imagina pelo que eles passaram. Em dezembro do ano passado, o pequeno Apolo foi para o hospital regional para cuidar de uma pneumonia, mas pegou uma infecção e praticamente perdeu a pele inteira. Como mostraram as imagens da época, nossa equipe acompanhou o desespero da família naquela ocasião e eles clamavam por uma transferência para Belém. Enfim, eles conseguiram, com muita luta, e não foi nada fácil. Quando ele chegou lá, a gente não poderia entrar. A gente dormiu na porta do hospital, a gente ainda passou cinco dias dormindo na porta do hospital. A gente só foi ver ele, só depois de dez dias, quinze dias, que ele estava fazendo o procedimento dele lá, que não podia visitar ele, entendeu? Mas aí sempre a gente tinha enfermeiro que vinha lá fora, dava a notícia para a gente. A gente sempre naquela ansiedade, naquela agonia, o medo também. Mas aí logo depois, aí a gente já veio a notícia que ele estava já se recuperando, já estava se... Voltando ao normal, teria voltado ao normal não. Já estava devido o que estava aqui, mas graças a Deus a gente passou praticamente três meses lá e deu tudo certo com ele. Dona Maria Ilda detalha que todos tiveram de ser fortes para enfrentar aquele momento. Quando a gente chegou lá em Belém, a primeira coisa que eles disseram era para a gente ter força e para a gente procurar um... Como é o... Eu se preparo, porque ele chegou lá com 5% de chance de vida. Praticamente morto. E a gente dizendo sempre que quando a gente tem fé em Deus, sempre a vitória, né? E quando deu 15 a 17 dias, ele começou a mexer a mão. Eles avisaram para a gente, aí tem até um vídeo dele mexendo a mão, que eles filmavam e mandavam para a gente o que podia mostrar. E com um mês e 10 dias, o Apolo começou a comer já mesmo com a sonda, mas se recuperando bem. Ele sempre dizendo que agora sim a gente poderia ter fé que ele ia viver, mas no começo não tinha. Ele não dava essa força para a gente, mas graças a Deus está aqui, ó. Para quem não acredita em Deus, está aqui o rapazão aqui, ó. Pois é, o caso do Apolo é muito mais do que uma história de superação. É uma prova de algo maior ainda. E está aqui a vitória de Deus aqui, e queria dizer que basta ter fé e acreditar em Deus que tudo dá certo. Dizer que quem não acredita em Deus pode olhar para essa criança aqui, que é a prova viva que Deus existe. Essa aqui é uma das provas que Deus existe sem nenhuma dúvida. Enfim, o mundo não é um lugar perfeito, mas se o Genésio e a Maria pudessem falar diretamente com Deus, pediriam certamente para que o mundo fosse do jeitinho que ele é, só para ter certeza de que eles estariam sempre pertinho do Apolo.